O que que é? Tia, calma. Vem cá, nojenta. Tia, eu nem cheguei a entrar no mar. Vem cá que vai me pagar, nojenta. Eu não vou pro fundo. Eu não vou pro fundo. Não, tu vai pro fundo do mar. Eu nem cheguei a entrar no mar, tia. Quem vai te levar pro fundo do mar sou eu pra te afogar, nojenta. Eu acabei de conhecer o teu aminho. Eu vou arrascar a minha orelha. É uma orelha bonita. Que bom. Ai, meu bebeu brinco. Ai, meu bebeu brinco. Eu acabei de falar. Meu brinco todo caindo. Cala a boca. Calei, mas o que que aconteceu? Acabei de falar com o Ronei. Ai, tu conhece o Ronei? Tem um amiguinho Ronei. Uhum, conheceu também? Não, eu não conheço. Quem conhece é tu. Hum, é verdade. Caramba, é do carnaval. Ai, saudade do Ronei. Jéssica, tu tá louca? Jéssica, quer dizer que tu pega a casa emprestada. Calma, não foi assim, Ronei. Tu fica me devendo, casa invadida. Não invadi. Tu pegou menos dois mil reais, que não vai me pagar mais oitenta e sete tonos. Tu tá falando dólar, dólar, dólar. Mas é que o dólar tá numa coisa... Jéssica, eu vou te jogar dentro do mar. Calma, tia. Até quando tu vai me enrolar? Não vou te enrolar. Eu vou te enrolar uma guria suja que nem tu. Uma guria podre que nem tu. Eu vou pedir pra senhora se acalmar primeiro. Quer uma coca? Tem coca aqui. Jéssica. Não, tia, olha só. Primeiramente, eu vou te pedir pra me receber. Como é que isso aconteceu? Mas eu pensei que você ia me chutar. A senhora fez pose de chute. Eu chuto? Tu pensou o quê? Ah, eu vou enganar uma trouxa. Vou tirar o dinheiro da trouxa da minha tia. O que que tu pensou? Ah, tia, por quê? Sabe que a senhora é uma senhora alta que tem as pernas toda atorneada? Olha esse perdão aqui. Que nojinha. Quer dizer, tia, calma. Não ia enganar ninguém. Eu tô com um dinheiro que tá pra entrar, que eu vendi uns negócios, tá pra te devolver... Ai, tu me trouxe pra uma casa, Jéssica. Não, não trouxe. De onde que saiu essa casa que o Rony invadiu? Calma, tia. Pra me pegar meus dois mil reais mais... Não, para! Eu vou te devolver. Agora a senhora tem que se acalmar. Cala essa boca. Por que a senhora vai brigar comigo, tia? A senhora vai brigar? A senhora quer brigar comigo, então? Ah, tu vai vir. Quer? Ah, tu vai vir, então vem. Ah, tu quer brigar então, tia? Meu arrependimento é estar junto contigo, Jéssica. Eu te respeito porque a senhora é idosa. Então vem. Ó, ó, se eu quisesse. Viu? Eu só não tinha querido porque... A senhora e minha tia têm respeito. A gente é família, a gente se ama. Olha aqui, ó. Jéssica, meu arrependimento é estar contigo. Que que é? Te fala na minha cara. Eu podia ter trazido qualquer pessoa que não fosse imunda. Sueli? Sueli, minha filha. Tia, Sueli não segue a senhora por nada. Ela não gosta, senhora. É isso. E a Sueli é outra que... É três F. Feia. É fanha e é fedida. É fanha também, né? Tu podia ter falado falso. Ah, é verdade. Foi na hora... Tu não fala da minha filha. Tu não fala da minha filha porque ela não é nojenta nem tudo. Tia, quer saber? Quer saber? Some da minha frente. Ah, tu quer que eu suma? Some. É? Nunca mais tu fala comigo. Quero ver a senhora subir de novo naquela... Ai, tia. Eu levo o que eu quiser. Deu pra ti. Deu pra ti. Deixa eu pegar meu chinelo. Vai pegar nada. Vai pegar tudo meu. Fica pela dívida. É tudo meu. Olha meu Deus, tia. Pegar meu chinelo. Ai, Jéssica. Eu vou te matar tanto, Jéssica. Some. Vai mesmo, nojenta. Vai mesmo. Agora vai eu juntar tudo sozinha. De trouxa da Jéssica. É só pra isso que eu sirvo nessa família. Pra ser trouxa dos outros. Pra me agredir e pra me fazer chorar. E de novo sozinha. 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 Com um guarda sol que nem fechar a festa. Ai. O que que eu fiz? De tão errado. Olha que a Jéssica é mau caráter. Isso eu sempre soube. Mas achei que ela tinha um pouquinho de consideração comigo. Mas é isso, né? Sempre eu sozinha. Eu e Deus. O que que eu vou fazer sozinha nessa praia? Não perde amanhã. Que é o último episódio, hein? Ah. Enquanto não chega amanhã. Assiste aí algumas cenas que a gente fez nos bastidores. Olha a loucurada. Gente, mas aí você sabe o que que tem que fazer? Grava mesmo. A pessoa tem que entender as coisas. Não tem making of porque a gente tá passando perrengue aqui. Olha aqui. Cadê a produção pra carregar as coisas? A gente tem que carregar as coisas. É tudo. Esse ser humano que tá filmando aqui ó. Tá sem camiseta. Tá com a tetinha pra fora. Eu tô pegando o mamilo dele. Ah, por favor, né, tia. Quer dizer, a gente tem que fazer tudo em palheta bonita que tu tem, tia. Tu vai ver. Tu vai ver senão eu vou te desgraçar. Vai. Então tá bom. O barbão tá vindo, hein, Jéssica. Sério? Probleminha hormonal sério, hein, Jéssica. Tá complicado? Vamos ter que repor o hormônio. Tá nojento? Vamos repor o hormônio, Jéssica. Ah, tia. Cada um com a sua virilidade masculina vindo de mulher. Então eu vou. Então vai. Vai pro mar então, oferenda. Vai lá, o pessoal vai te confundir com uma cumba, tia. Ah, tu vai ver se eu não vou ganhar. Quer ver? Ah, então foi. Então é. Vem. Vem. Te joga? Vai vim. Pode vim. Vem então. Pode me almoçar? Vem. Vem então. Tem que vim. Quer vim? Vem, tia. Vai ver se eu não vou. Mas tem que vim. Não vem? Ué? Vem. Vem então, tia. Vem, ó. Vem então. Ah, os golpes tu não dá. Vem, tia. Tu não vem com golpes. Tu não vem, tia. Eu não vou. Não vou te ver se tu é idosa. Vai ver se não vai ter mais muito view na minha página. Minha página vai bombar de visualização assim. Ai, vem. Agora ela veio. Tchau.